e estamos aqui hoje mais uma vez mais uma manhã para fazer aí um uma live terapia tuani acabei de pensar em você amada você vai amar a live de hoje tenho certeza bom dia cisne bom dia fê claudinha hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente oi cris dai seja muito bem vindos todos manuela raquel que maravilha iraneide andréia carlinha coisa linda e acha maravilha meus amados e hoje é dia da gente trabalhar e o elemento água né então eu até mandei uma mensagem agora pouco bom dia para todos eu mandei uma mensagem agora pouco que quem pudesse pegar assim ó um copinho de água tá ou uma garrafinha de água né é seria muito interessante que vocês estivessem aí próximo de vocês para poder irradiar um o elemento né o corpo da água presente porque hoje a gente vai fazer um trabalho assim confesso que eu já fiz isso né é que é a gente vai trabalhar com as ervas na verdade né com a força das ervas através da medicina do rapé olha que interessante você já receberam rapé virtual tem gente que nunca nem consagrou rapé né agora tem gente que que vai consagrar o rapé a distância nós vamos fazer isso hoje né e funciona muito bem bom dia anderson nancy carol sejam todos bem vindos fei sandrinha que maravilha né porque que tem a ver o rapé com elemento água né na verdade o elemento água ele tá ligado ao reino vegetal né né o reino das plantas assim como o reino o elemento terra tá ligado ao mineral o reino vegetal tá ligado com o elemento água tá e a água então ela 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 constitui a maior parte do nosso planeta do nosso corpo corpo então a água ela está presente em tudo né dentro da cultura é e orubá dentro da cultura africana assim como a água tá presente em praticamente tudo né ou saem também que é o orixá das plantas né que é orixá das ervas né então todo o trabalho de cura que envolve a uma medicina né que envolve uma defumação é tá ligado com o elemento água e tá ligado com o saem e tá ligado com o reino vegetal tá então a força das plantas das ervas elas são muito grandes né então hoje nós vamos fazer aí é a gente vai fazer o rapé a distância eu vou passar o rapé em vocês e eu quero que depois vocês me contem né é como é que foi para vocês arrou como é que foi a experiência então a gente vai se preparar para isso tá então eu vou trazer aqui uma canção de cura para a gente se preparar para o rapé para gente entrar na vibração da energia do pai rapé que é constituído de planta que tá ligado com esse reino é das águas e depois que nós passarmos o rapé nós vamos abençoar essas águas que vocês estão deixando aí próximo de vocês no copinho ou na garrafinha que é para vocês depois utilizar elas arrou utilizar ou ingerindo ou passando em alguma região do corpo ou até mesmo se vocês sentirem vocês podem colocar no borrifador e borrifar também no ambiente olha que legal né e a gente vai abençoar essa água com a energia de o saem então a gente vai fazer primeiro a passada do rapé e depois a gente vai abençoar essa água para trazer mais energia mais saúde mais cura mais transformação com harmonia para nossa vida bom então é isso meus amores que linda bom então nós vamos começar agora né acho que deu tempo de todo mundo com bom pegar aí o seu copinho de água né se preparar arrou então a gente vai entrar na vibração do pai rapé eu para não parar né eu vou mostrar aqui para vocês olha eu vou usar esse instrumento aqui para passar o rapé em vocês que é um tipi né esse é um tipi assim bem diferente porque porque ele já tem as duas saídas né porque o rapé ele é soprado nas narinas tá então a gente vai usar aqui o tipi né e eu separei aqui um rapé também eu separei aqui e eu separei um rapézinho também aqui que é um rapé que para todo mundo assim ele é bem ele é bem suave né e ele trabalha muito assim essa essa abertura essa harmonia essa expansão de consciência para quem tá entrando agora eu tô avisando aqui ó nós vamos fazer um rapé à distância tá e nós vamos abençoar uma água na energia de ossã que é uma água que vai poder ser ingerida ou vai poder borrifar no ambiente que é para trazer mais harmonia mais prosperidade mais saúde a roupa que a gente está trabalhando hoje o elemento água tá bom então agora vocês já estão aí preparadinhos vamos começar vamos começar vamos entrar então na vibração do pai rapé para a gente poder receber essa medicina tão maravilhosa maravilhosa né o rapé ele é incrível porque porque ele regula a hipófise né e a hipófise para quem não sabe que fica aqui ó né também conhecida como pituitária ela é a glândula que regula todas as outras glândulas né a partir dela aqui ó do nosso corpo tá e tudo que acontece dentro de nós é um processo químico proveniente das nossas emoções dos nossos pensamentos vão fechando os olhos vão fechando os olhos pra preparar o seu corpo sagrado pra receber a medicina do pai rapé vem chegando o divino vem chegando o divino através deste rapé vou soprando o coração vamos ver onde ele vai vem chegar vem chegando o divino através deste rapé vou soprando o coração o coração para abrir o que ele é ele é meu pai rapé Disciplina e proteção Ele é meu pai rapé Vem curando o coração Qual missão meu pai divino Devo agora aceitar É que eu não controlo nada Tudo está certo como está Vai chegando o divino Através deste rapé Vou soprando o coração Para ver como ele é Ele é um pai divino Que vai dar sua lição Disciplina e proteção É agora a função Que eu não fuja dessa cura Que eu não fuja do amor O amor do pai rapé Que é a minha missão Missionária eu sei que sou Deste sopro protetor Missionária eu sei que sou E eu sopro por amor Mantenha os seus olhos fechados Meu pai rapé Meu pai rapé Que todos os corações presentes Possam receber A sua cura A sua bênção O seu amor A sua lucidez A sua paz A sua paz A sua tranquilidade Que esses filhos Que esses filhos e filhas presentes Sintam o seu poder Sintam a sua limpeza Que possam Enxergar com mais verdade Compreender Que está tudo certo Como está Que a sabedoria do divino Que a sabedoria do pai maior Está presente em todas as coisas Em todos os momentos Que a partir De sempre Faz parte Do nosso ser Que possamos Também Acessar o divino No nosso interior E manifestá-lo com graça Com honra E com amor Preparem-se para receber o rapé Está sendo colocado o tipi Nas suas duas narinas Enquanto vocês se harmonizam Com rapé Enquanto vocês deixam A medicina atuar Chega o momento de nós Trazermos aqui A força de Osain Da inteligência viva Pois você pode não saber Para que serve Um boldo Mas ao usar um boldo Ele sabe o que fazer Com seu corpo Osain É inteligência viva Fala balé É costuma 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 Fala balé é consumando, com tudo com o e o e Fala balé é consumando Epilope em mim, epilope a mim Epilope em mim, epilope a mim Epilope em mim, epilope a mim Fala balé é consumando, com tudo com o e Fala balé é consumando Fala balé é costumão Fala balé é costumão Fala balé é costumão Monsa o epe moçorão Epilope a mim, epilope a mim Monsa o epe moçorão Epilope a mim, epilope a mim Monsa o epe moçorão Eu e Osain Eu e Osain Vão pegando as suas águas Vão colocando as suas mãos Segurando seus copinhos de água Pra nós energizarmos Com a força de Osain Com o amor de Osain Eu também tô tratando as minhas aqui Arrou Pai, o sangue das matas Eu venho para louvar Pai, o sangue das matas Eu venho para louvar Ô Saravá, rei das ervas Filho de Pai, Oxalá Ô Saravá, rei das ervas Filho de Pai, Oxalá Pai, o sangue das matas Pai, o sangue das matas Eu venho para louvar Eu venho para louvar Pai, o sangue das matas Pai, o sangue das matas Eu venho para louvar Eu venho para louvar Pai, o sangue das matas Eu venho para louvar Pai, o sangue das matas Pai, o sangue das matas Oué, 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 oh sangue, suas ervas podem curar Ó Senhor das ervas Venho louvar no começo deste dia Peço, meu Pai, nessa oração Oh sangue, que seu axé esteja presente nessas águas E que inspire nossas ações Sabemos que sem o orixá das folhas, nenhum orixá pode ser cultuado Sendo assim, meu Pai, oh sangue Pela sua força e poder, eu peço Que suas bênçãos se derramem sobre essas águas Que suas bênçãos se derramem sobre o nosso espírito Sobre a nossa mente Sobre o nosso corpo Trazendo paz Trazendo harmonia Na nossa vida Que através das vibrações Presentes Pai, oh sangue Coloque nessas águas Todo o poder das ervas necessárias Para cada um Conforme A sua necessidade Com as folhas frescas Com as folhas frescas Traga Fartura Saúde Alegria E o amor Na nossa jornada diária Eu e Eu e o Com as folhas secas Leve pra longe Tudo aquilo que obstrui Os nossos caminhos Eu e o Saraval, oh sangue Traga sua proteção Aos nossos caminhos Eu e Asra Eu e o Eu e o Eu e o Sangue Seu canto eu quero escutar Eu e o Eu e o Sangue Suas ervas podem curar Eu, 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 sangue Seu canto eu quero escutar Eu, 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 sangue Suas ervas podem curar Arrô Meus amados Ah Elemento água Meu zoinho fica brilhando, né? Que as águas se apresentam Espero que estejam todos bem Como que vocês estão Depois desse rapé Depois dessa Benção sobre essas águas Na energia maravilhosa Poderosa Fortíssima De o sai, né? Eu vou tomar meu copinho de água aqui, ó E que vocês Também Possam sentir A maravilha Internet firme aí, né? Arrô Cardíaco explodindo É Maravilhoso Experiência boa, né? Muito lindo mesmo Que foi isso, né? Sim, foi bem forte Eu tenho uma ligação Muito forte com Os orixás É Entrei na força aqui Porque o rapé entrou, né? No rapé Entrou pelo nariz Que coisa, né? Então eu entrei na força Realmente E A gente faz isso Com muita vontade Com muito amor Com muita entrega Com muito respeito Arrô Gente Um lindo, 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 lindo Lindo dia Pra todos nós Essas sensações Elas são Acontecem mesmo Eu fazia um trabalho De passar o rapé A distância E as pessoas percebiam Até Sananga Eu já passei a distância E E esse Essa aguinha aí Eu tenho certeza Que ela tá Muito, 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 muito Muito abençoada Mesmo Arrô Então amanhã A gente se vê de novo Né? Amanhã é fogo Amanhã, olha Pra quem tá acostumada A me acompanhar Eu já vou avisar aqui Tá? Amanhã Faz uma lista De tudo Que você tá achando Que não tá muito legal Na sua vida Tá? Amanhã nós vamos fazer Uma fogueira Muito bom Ótimo Ter colocado os medicamentos Amanhã nós vamos fazer Uma fogueira E nós vamos pedir Pro elemento fogo Pra destruir Pra transformar Tudo que precisa ser transformado Arrô Vão fazer isso? Então tá Amanhã vocês trazem a listinha De vocês escritas Num pedaço de papel Pode ser uma lista só E a gente vai fazer esse trabalho Tá bom? Então amanhã Dez e meia da manhã Tamo junto de novo Bem gostosinho Bem gostosinho Bem pertinho Arrô Tutu Gostou, né? Maravilha Um beijo enorme Enorme, 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 enorme Tchau Uê, 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 uê Ô sonho Seu canto Eu quero escutar Uê, uê, uê